Olá, quarto ano! Tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando, né? Mais uma semana com as nossas videoaulas, isso mesmo. Hoje, nossa videoaula de ginástica. Estão preparados para começar a semana e se exercitando. Isso mesmo, nós vamos fazer circuito hoje e vamos nos alongar também. E no final, a gente faz uma brincadeira. Combinado, quarto ano? Então, olha, lembrando, hein? Nossas videoaulas sempre estão lá no canal do Colégio no YouTube, tá bom? Então, não esqueçam de acessar, de estar nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Para você estar recebendo toda semana a notificação de novas videoaulas. Combinado, quarto ano? Não tem só da ProCint, hein? Tem de outros professores também. Várias novidades toda semana lá para vocês no canal do Colégio. Combinado? Vamos começar, então, a nossa aula. Quarto ano de ginástica, arranja um espacinho aí na casa de vocês, hein? Nós vamos hoje fazer circuito. Vamos lá, quarto ano! Vamos começar, então, com os nossos alongamentos, né? Se você quiser colocar uma música aí, você pode colocar, tá bom? Vamos nos alongar. Lembrando que a gente sempre conta até 10, tá? Então, lado direito, 10. Lado esquerdo, 10. Cada exercício, cada alongamento, a gente conta até 10. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar nossos alongamentos. Pernas unidas, braços leis, esticados e desceu. Sem dobrar o joelho, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu! Braço direito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Braço esquerdo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Direito novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro braço, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pescoço para o lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para o outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afastou as pernas, desceu lá embaixo, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu, flexiona a perna direita, desceu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu, para o outro lado, mesma coisa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu, segura o pé na direita, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perna esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura aqui atrás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora que a gente já se alongou, nós vamos fazer nossos exercícios. Então, eu montei um pequeno circuito aqui para vocês, tá? Então, vejam só. Coloquei algumas garrafas, tá? Que podem ser qualquer objeto que vocês tenham aí, para fazer um zigue-zague. E fiz duas linhas paralelas aqui no chão, tá? Ó, uma do lado da outra. Fiz com fita crepe mesmo, tá? Nós vamos começar lá. A gente faz o zigue-zague, salta na primeira linha de frente com os dois pés. Na segunda linha, a gente salta com os dois pés de costas. Combinado? Então, vou fazer uma vez. A gente faz o zigue-zague. Eu venho na primeira linha, pulo com os dois pés de um lado para o outro. E na segunda linha, de costas. Com as pernas unidas. Fácil? Então, vamos fazer. E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, nas garrafas, nos objetos. Nós vamos passar elevando o joelho. A gente passa correndo, elevando os joelhos. E aqui na linha, a gente vai fazer dentro e fora. Então, eu faço dentro, fora. Ok? Dentro, fora. Tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 final, ok? E nas linhas nós vamos dentro, fora, com os pés unidos, dentro, fora, eu vou para frente e volto de costas, dando e saindo com os dois pés, ok? Então, vamos lá! 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 Vamos lá!